Tem mais uma notícia urgente e chega agora, é um chamado ao vivo, envolvendo o amigo de um jogador de futebol muito conhecido, muito conhecido. O empresário, esse rapaz você tá vendo algemado, ele é empresário e ele também é o ex-sócio do jogador Ronaldo Fenômeno, o Ronaldão, isso mesmo. O amigo e ex-sócio do Ronaldo Fenômeno foi preso em um condomínio luxuoso, hein? Rapaz, me parece que era cheio da grana, já há informações de que esse empresário foi condenado por uma fraude de sabe quanto? 167 milhões de reais. Aliás, tem muito e muita gente da turma do dinheiro, da turma do cascalho, geralmente quanto mais tem, mais quer. E quando você coloca o dinheiro como senhor da tua vida, o que acontece? Um, o mal descobre que você ama o dinheiro mais que tudo e mais que todos, e aí ele coloca situações pra você cair numa dessa, pra você ganhar o dinheiro fácil. Aí ele vem e fala, ó, leva essa droga aqui, vai ganhar um dinheirinho. Aí você tá louco por dinheiro, você vai lá e aceita até algo que não é de uma procedência positiva, de algo legal em relação à lei. Mas, nesse caso aí, a situação é grave pra esse empresário, é muito dinheiro envolvido, que é uma baita de uma fraude, hein? Fernanda Becker, por favor, as informações aí não tem nada a ver, né, com as empresas, com essa sociedade que ele teve no passado, com o Ronaldo Fenômeno não, né, Fernanda? É o que o povo tá me perguntando aqui, bom dia. Oi, Dudu, muito bom dia pra você e pra todo mundo que assiste ao Primeiro Impacto. O Alexandre da Silva Martins, como você disse, é empresário, ele tinha negócios com o Ronaldo Fenômeno, na época que eles tinham a empresa Empório Ronaldo do Brasil, que praticava e prestava serviços de publicidade. Mas ele, ele cometeu crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a ordem tributária. A investigação diz que esse empresário efetuava operações de câmbio ilegalmente e escondia dinheiro nas ações. Nada mais, nada menos que lavagem de dinheiro, viu, Dudu? Enviava dinheiro pro exterior sem pagar o que era devido ao governo. Ele já tinha 15 condenações contra, ou melhor, responde a 15 processos, alguns já estavam, inclusive, finalizados, condenados por esses processos, estava foragido, e então a polícia encontrou esse homem e efetuou a prisão. Como você disse, os valores dessa fraude chegam a 167 milhões de reais, e agora, então, o processo corre e ele continua preso, viu, Dudu? Olha, Fernanda Becker, fica de olho no que acontece.